Aú meu povo, por aqui o Poeta dos Caminhoneiros. Não sei se vocês já repararam, numa corrida, ciclismo, automobilismo, até mesmo uma maratona. As pessoas só enxergam a chegada. Assim é na nossa vida. As pessoas só enxergarão a nossa conquista e não o trajeto. Por isso não espere reconhecimento de ninguém. Lute atrás dos seus sonhos, porque só vão enxergar o seu sapato novo, mas não vão enxergar o calo do seu pé. Escuta o Poeta. Deus abençoe. Boa semana pra nós.